Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo sobre as Olimpíadas de Paris. Muitas perguntas, muita gente com medo, ansiosa, temerosa do que vai acontecer em Paris, se vai poder fazer turismo normal. Então, a gente, com as informações que nós temos, informações oficiais, liberadas pela Prefeitura de Paris, pelo Departamento de Polícia e também pelo site oficial das Olimpíadas, a gente vai tentar esclarecer o máximo que a gente conseguir. Falando um pouco das Olimpíadas de Paris, vão ser Olimpíadas bem diferentes das Olimpíadas que já aconteceram até hoje. Essa é a 33ª Olimpíada dos Tempos Modernos. A primeira foi em Atenas em 1894, se não me engano. Essa é a 2ª Olimpíada que está acontecendo em Paris. Em 1924, há 100 anos atrás, também aconteceu uma Olimpíada aqui em Paris. Então, essa Olimpíada em Paris, ela está tentando quebrar com vários paradigmas. O primeiro deles, que vocês estão vendo aí na tela, é a cerimônia de abertura, que pela primeira vez na história das Olimpíadas, não vai acontecer dentro de um estádio fechado. Ela vai acontecer ao longo do Rio Sena, 6 quilômetros do Rio Sena, dentro de Paris. Cada delegação de cada país vai ter uma embarcação. Essa embarcação vai ter uma equipe de televisão para mostrar em close os atletas, as delegações. Então, essa cerimônia de abertura vai acontecer ao longo do Rio Sena, ao longo de 6 quilômetros do Rio Sena, começando na ponte de Osterlitz, que fica em frente ao Jardão des Plantes, no 5º Ronde de Cimã de Paris. E ela vai até a ponte Iená, que fica lá em frente à Torre Eiffel. Em princípio, quando essa ideia foi anunciada, foi anunciada como sendo inclusiva, popular. Todo mundo vai poder assistir de graça. Essas margens baixas que vocês estão vendo aqui com essas arquibancadas, para acessar essas margens baixas, ingressos vão ser cobrados. Mas, nas margens altas, que são essas avenidas que correm ao longo do Rio Sena e as pontes, não vai ser cobrado nada, vai ser gratuito. Então, quem estiver nessas avenidas, nessas pontes, vai poder assistir a cerimônia de abertura das Olimpíadas gratuitamente. Em princípio, qualquer pessoa poderia ter acesso, mas não é bem assim. Esse acesso vai ser super controlado. O número de pessoas que vai poder ter acesso a essas avenidas, essas pontes, reduziu para metade. Hoje em dia, são 200 mil pessoas somente que vão ter acesso. Então, não vão ser os milhões de pessoas que estão em Paris que vão poder assistir gratuitamente a abertura dos Jogos Olímpicos. Vão ser 200 mil pessoas e essas pessoas vão ser, de alguma forma, selecionadas ou vão passar por uma triagem de segurança. O segundo ponto que vai diferenciar as Olimpíadas de Paris de todas as outras é com relação aos locais onde as competições vão acontecer. Aqui em Paris, somente um ginásio foi construído para as Olimpíadas 2024, que é a Arena Adidas, que fica no norte de Paris. Todas as outras competições vão acontecer em ginásios ou estádios já existentes, como, por exemplo, a Arena Bercy, o Parque des Princes, que é o estádio do Paris Saint-Germain, o estádio de Roland Garros e o Stade de France. Algumas outras competições vão acontecer em um monumento france-parisiense, chamado Grand Palais, que é um prédio de 1900, que tem um telhado de vidro super bonito, onde costumava acontecer desfiles da Chanel, prova de equitação da Hermès. E algumas competições vão acontecer em instalações esportivas temporárias, montadas em alguns parques e praças parisiense. Alguns desses locais, a Praça da Concórdia, onde tem o obelisco egípcio, a Praça da Concórdia fica entre o Jardim Tio Leris e a Avenida Champs-Élysées, a Esplanada dos Inválidos, que fica aqui no final da Ponte Alexandre III, e também, mais importante, o Champs-Élysées, que é aquele grande parque, jardim, que fica em frente à Torre Eiffel, e o Trocadeiro, que fica também em frente à Torre Eiffel. Bom, pessoal, a questão é que para montar essas estruturas, essas instalações esportivas, leva tempo. Leva tempo para montar e leva tempo para desmontar. Então, por isso que, a partir de, né, alguns deles, a partir já de agora, do começo de março, estão começando a restringir o acesso de pedestres, de carros, de bicicletas. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o Champs-Élysées e sobre o Trocadeiro, porque eu acho que são os que atraem mais os turistas, que todo mundo quer tirar foto da Torre Eiffel, todo mundo quer fazer um piquenique ali, etc. Então, eu acho que é o que está causando mais preocupação, né, e medo nas pessoas. Então, vamos lá às restrições no Champs-Élysées, que é essa área aqui em frente à Torre Eiffel. Bom, o Champs-Élysées, ele já está com algumas partes restritas ao acesso, desde o dia 4 de março, que foi quando começaram as obras, os serviços, os trabalhos de instalação, de montagem das arenas que vão estar aí dentro. Então, essas restrições, elas vão ficar cada vez mais abrangentes, até culminarem no dia 3 de junho, quando a totalidade do Champs-Élysées vai ficar fechado ao acesso ao público. Ele vai ficar fechado até o dia 19 de setembro. Aí, a partir do dia 19 de setembro, o acesso ao Champs-Élysées vai ser progressivamente liberado. Então, guardando na cabeça, do dia 3 de junho ao dia 19 de setembro, não teremos acesso ao Champs-Élysées. Somente durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas, as pessoas que têm ingresso para as competições que vão acontecer aí dentro, nas estruturas montadas aí dentro, que terão acesso a essa área. Com relação aos Jardins do Trocadeiro, as obras começam dia 20 de março, então, as restrições começam também a partir do dia 20 de março, vão ficando cada vez mais abrangentes, até que no dia 1º de julho, toda essa área do Jardim do Trocadeiro vai ficar fechada. Então, ela vai ficar fechada para o acesso do público comum do dia 1º de julho, até mais ou menos também o dia 19 de setembro. No dia 19 de setembro, ela já vai estar totalmente liberada. Bom, pessoal, todas as informações que eu falei sobre as restrições no Jardim do Trocadeiro e no Champs-Élysées vão estar na descrição desse vídeo, assim como as informações sobre as restrições e o fechamento da Praça da Concórdia, do Grand Palais e suas imediações, da Poncha de Champs III e da Esplanada dos Inválidos. Lembrando que todos os museus, todos os movimentos de Paris vão continuar funcionando antes, durante e depois das Olimpíadas. Ou seja, vocês vão poder visitar o Museu do Louvre, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo. Vão poder, inclusive, andar em toda a extensão da Champs-Élysées, porque ela não está participando das competições das Olimpíadas 2024 em Paris. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário, uma pergunta. No blog, nós temos um artigo super completo sobre as Olimpíadas de Paris, que fala um pouco sobre tudo. Fala sobre a história das Olimpíadas, fala sobre a cerimônia de abertura, fala sobre os locais de competição aqui em Paris e fora de Paris, porque as Olimpíadas vão acontecer na França inteira. A gente fala também sobre o aumento do ticket de metrô durante as Olimpíadas, sobre um passe de transporte que a Prefeitura de Paris vai lançar específico para as Olimpíadas. A gente fala também sobre o mascote das Olimpíadas, fala um pouco sobre tudo. E eu vou colocar também as informações desse vídeo. Tchau, até a próxima. Espero que vocês tenham chegado até aqui no vídeo. Tchau. Tchau.